Abertura Bem-vindos ao Pisa em Pé Senhoras e Senhores Convosco Ferdinando Rocha Uma salva palmas para João Ciabra Ainda bem que ele disse que ia só fazer 10 minutos Imagina se fosse fazer 20 Ora bem meus amigos Vocês já repararam? Os humoristas devem sofrer de uma doença Uma doença que eu acho que a ciência ainda não descobriu Que chama-se humorite aguda Consiste em que esta doença É uma doença que dá na cabeça das pessoas Especialmente nos humoristas Que é nós conseguimos ver a parte estúpida Ridícula das coisas De tudo que nos aparece na vida Quer dizer, tudo não Há coisas que a gente não gosta de brincar Alguns Pois há os humoristas de gais Que são os gais do humor negro Que eles dizem que dá para brincar com tudo E esses já não sofrem de humorite aguda É uma doença ainda mais grave Que é esquizou-humoritofrénico Que é uma mistura de esquizofrénico com humorite aguda São os filhos da puta estes gais Os cabruins riem-se de qualquer merda Uma desgraça qualquer Morreu atropelado Ai que caralho E eu digo Filhos da puta Quando morrer vocês vão parar ao inferno E eu digo isto Eles riem-se Todos Dizem-se que vais parar ao inferno Estás-te a rir Eu digo Não, não Eu estou-me a rir Dizem-se que eu vou morrer Ai que caralho Que engraçado Estes gais batem mal Estes gais são perigosos Eles infiltram-se nos funerais Estás a ver? De pessoas que não conhecem E choram mais Do que aos familiares do defunto Só que os familiares choram de dor E eles choram de rir Os filhos da puta E rezam Os gais vão rezar Também no funeral Não estão a rezar pela alma do defunto Estão a rezar para o caixão Caire em cima de 10 ou 20 pessoas Para os matar Para eles rirem ainda mais Filhas da puta Pai estes gais E depois estes gais Têm uma diferença muito grande Em relação a nós Humoristas convencionais Nós quando chegámos aqui Contámos uma piada qualquer Vamos embora Chegámos ali aos camarins E dizíamos Olá Viste aquela piada que eu contei Explosão de gargalhada Que causámos Sim E estes gais não Estes gais Ah Viste aquela piada de cancro Que eu falei O silêncio de cortar a faca Que ficou na plateia E gabam-se De ninguém se rirem O silêncio é que é do caralho Isto é esquizofrénico esta merda Então se o objetivo dos gais É causar silêncio Eles em vez de fazer um espetáculo aqui Que façam no cemitério Em vez de ser ao vivo É ao morto E podem não se rir O público não se vai rir Mas o silêncio é garantido Esta gente bate mal da cabeça Eu já não tenho uma pancada assim tão forte Portanto Ou o morito agudo É aquele tipo de merdas Que a gente consegue ver Coisas engraçadas Numa merda qualquer Por exemplo Vamos dar um exemplo Outro dia Ou melhor Esta semana Vi uma notícia Sobre a Alemanha medieval Naquele tempo Não havia esta coisa Da violência doméstica Aliás Havia uma lei Na Alemanha medieval Isto é verdade Que promovia a porrada Entre casais Para resolverem questões O marido e a mulher discutem Ok Para o todo Porrada E como é que era a porrada Os gajos enterravam o marido Até à cintura Com um braço amarrado ao corpo E o outro braço solto Ou seja E ele se apanhasse a mulher Com aquele braço Fodia a porrada Tinha Na cá filha da puta E a mulher Não estava amarrada Estava afastada E davam-lhe um saco Com pedras Só as mulheres É que se riram Desta merda Viram? Não sei se vocês notaram Que só as gargalhadas Mais agudas É que se ouviu daqui Os homens tipo Fodas E Bárbaros do caralho E as mulheres Porquê que eu não vivi na Alemanha? Que eu fodia-te já Caralho As mulheres são mazinhas Não são? E eu Não Deus me lembre Claro que sim Olha outra coisa Outra coisa que eu acho Acham que é injusto O homem estar enterrado Com um braço assim Apanhado E o outro assim E a mulher com calhaus É injusto, não é? Não, caralho Está a ver? Isto é a ótica De um gajo Que sofre do morito aguda Injusto é agora Que se eu me zanco Ela vai-se embora Leva-me a casa O carro Antes que eu ia levar Com pedradas nos cornos E eu antes que eu ia levar Com pedras Elas levam-nos tudo É ou não é? A minha filha Cadeira pequenina Tinha A coleção toda Da Barbie Tinha a Barbie Dentista Tinha a Barbie Não sei o que A Barbie jardineira Sabem qual foi A Barbie mais cara Que eu comprei? A Barbie divorciada Vem com a casa do Ken A empresa do Ken O carro do Ken Como é que tu te chamas? Como te chamas? Estás bem Joana? Dentro dos possíveis Fizeste alguma aposta Disseste eu aposto E ver o rocha E consigo ver o espetáculo Todo sem me rir E puseste isso No pescoço Foi isso? É só para evitar o riso? O que é que te aconteceu? Minha irmã Mandou-me contra o muro A tua irmã A tua irmã Mandou-te contra o muro Não me presentes A tua irmã Vai bem? Obrigado É pior Que o esquizo Só o muro Morizofrénico Ora bem Outra coisa Por exemplo Outra coisa Que eu vos vou dizer Então agora Olha Uma merda Que se passou ali atrás Eu estava Esta merda aconteceu-me agora Estávamos aqui No camarim E eu estava sentado A falar para o Miguel Sete Estacas Ele estava em frente a mim E vocês sabem Que o Miguel Não vê um caralho Não é? É verdade? Ele depois Depois do acidente Não vê um caralho Ele não vê nada E eu estava a falar para ele E atrás de mim Estava um cabide Que até o cabide daqui E eu puxei o cabide Que tinha umas rodinhas E pendurei lá O meu casaco E continuei a falar com ele De repente Eu levanto-me Para ir buscar uma água E o Miguel Ficou a falar para o cabide E eu disse Que a filha da puta Ele não vê um caralho mesmo E ela a falar para o cabide E eu disse E pá E a rocha E depois E tacá E eu fui buscar o Aldo O Siabra O Canário E disse Ó pessoal Venham ver Olha o filha da puta A falar só ali para o cabide E ele todo E o caralho E nós os três Rimos de caralho E ela percebeu-se E calou-se Ele fez assim Sentiu que nós os três Mas pronto E continuou Entretanto E eu fui tomar um café De repente Quando eu chego Passado o quê? Dez minutos Volto outra vez Para o meu camarim E diz o Miguel Rocha Eu acho que já chega Estou farto da puta Da brincadeira Vocês uma vez Tudo bem Agora duas vezes Três vezes Sempre a gozar comigo Sempre a gozar Sempre a gozar Senhoras e senhores Recebam com um forte aplauso O meu grande amigo e irmão Que não vê um caralho Miguel Sete Estacas Está bonzinho? Pega lá aqui o microfone Estava a chamar o set de stack Mas ele não pode ver Ai não Desculpe lá Como é que você se chama? Que eu não sei Nelinho Ai o Nelinho Só palmas para o Nelinho Obrigado Ainda bem que ele veio falar O meu ouvido Que eu assustei Eu disse Eu já andei tanto tempo Aí no meio do mato E apareceu-me um urso agora Eu entrei aqui Todo entusiasmado Porque está aí uma senhora Quem me dera ser A irmã dela Que eu também gostava De mandá-la contra o muro Ou contra um posto Sei lá Qualquer coisa Ai Eu gosto Eu gosto muito Dessas coisas De Ah Eu sou maluca Mas também temos tempo Não é? Que a noite é longa Eu Eu Ando a cair no escutismo Que eu ando perdido Não é? Que eu Eu fui acampar E depois perdi-me Isso foi em 1980 Não sei o quê E tenho andado para ir Na Santa Lugia E ando perdido Mas eu estou colhado Com o meu chefe Estou chateado com ele Porque A gente Nos coteiros Tem hierarquias Não é? Os pequenitos São os lobites Depois por aí fora Os pioneiros Os cois Os chefes E eu Olha Desde os 10 anos Explorador Eu disse Ó chefe Eu não sou De categoria A dizer Não Vai ser sempre Explorador Enquanto andares aí A vender os calendários A 50 euros Não saes de categoria E tens razão Eu aprendi muitas coisas Eu acho que Vós de vez e todos Pós discutir-me Que a gente está aprendendo Muitas coisas Por exemplo Uma chefe Ensinou-me logo De lobito A dar noz O nó Dá-lhe o nó direito E o ganho punha-me ali A ser Nó de marinheiro Eu não sei porque É que eles ensinou Os escuteiros Nó de marinheiro É a mesma coisa Que chegaram a um pescador E ensiná-los As espécies de animais Não é? Que não vai apanhar Um coiote No meio do mar Ou sei lá O nó que eu dou Mais vezes Foi o meu pai Que me ensinou Não foi nos escuteiros O meu pai ensinou A fazer o nó de correr Que ele dava A senhora Na ponta da corda E depois Fodia-me com a corda Nas costas E o que eu corria As cordas Para sabermos Que os escuteiros Andam sempre com cordas Atrás Que a gente vai acampar Para o meio do mato E eu disse E deixamos as tendas Aí e ninguém assalta Não Que aquilo está protegido A gente põe Dos pinheiros Às outras cordas E ninguém entra Num acampamento É do Guarai Não é? E eu disse Mas ninguém avança Não Não vai haver um trapezista De círculo Andar ali assim Não E é verdade A gente põe uma corda E não passa ninguém Aliás Eu tenho um vizinho meu Que se enforcou E aquela manhã Nem ar passava Eu nem sei se foi suicídio E o senhor pôs o pescoço A fazer acampamento Eu disse Não sei você As cordas dão muito jeito E os escuteiros Estão sempre a fazer melhor É tudo feito com cordas Não é? Tudo Até uma vez Uma ponte O chefe disse assim Vamos fazer ali um aponte Eu disse Ali em cima Sim Concordas? Eu disse Concordo Vamos fazer Vamos lá fazer Uma ponta De um lado ao outro Depois ninguém atravessa Não é que tem medo de cair Mas fazemos umas pontas De um lado para o outro Que é muito bonito Depois Andamos a aprender As espécies Tu é Gostas da natureza? Eu disse Gosto da natureza E de passas Gosto muito de passas Só não gosto muito De canários Vão sabéis porquê Que eu ainda há bocado Passou um canário Por mim ali atrás E eu gosto das espécies Ao ar livre Não é? Assim na natureza Não Aquele podia-me para lhe fazer Uma gaiola Escuteiro 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 Que é escuteiro Não é? Aquele canário Também é escaseito Não é? Canário Que tem pera Eu até lhe disse Senhor canário Anda lá que aí Tu para se ver Um canário Falta-te um bico E ele foi buscar a concertina E eu fugi Que ele a cantar ao desafio É coisa ruim Bem E então o jefe a dizer-me assim Tens que saber de cor As espécies todas E eu disse Não se preocupe Basta olhar para um pássaro Que eu tal É logo Sei logo As espécies todas É maior É a espécie de uma pomba É mais pequena É a espécie de um pardal É sim As espécies Diz ele Não é Tens que saber Exatamente Se é um corvo Se é um gajo Se é uns torninhos Se é uns aque mais Olha para aquilo O que é aquilo E então eu Sou dos poucos Que andava de caçadeira Que pássaro é aquilo E eu Então O que é que te fizeste? Eu vejo mal ao lunes E ao perto também Que eu às vezes Mandava um mel robar Se ele queres de merda Diz Não sei Parece-me um ouro Escáceiro Sem asas Mas não sei Não interessa Mas gosto muito de animais Uma vez apanhei Um animal no cérebro Há animais estranhos Uma vez apanhei Um lince ibérico Que ainda trazia preservativo E o chefe Aí eu dou-lhe É um senhor de conhecimento Ele diz Isto é um lince ibérico É um lince estranho É um lince ibérico E é tão um traço preservativo É porque é uma expressa Despertecida Esta foi boa Não foi Foi assim Também foi o meu chefe Que disse Ele só diz merda E agora A gente vai acampar Vão saberes Há quem escuteiros Quem é que é escuteiro aqui Por aplauso Quero ouvir Quem é que é escuteiro aqui Quem gosta de escuteiros Que a gente vai escutar Já acampaste no meio do mato Assim no meio do cerejo Que aparece assim Um rebanho de cabras Eu vou fazer o guarulho Das campanhas E vocês fazem das ovelhas Também fazem Tenho tanto carnírio E tan poucas ovelhas E não estou a dizer Pelo barulho É pelos cornos Até uma gente vai acampar E vós saberes Acampar no meio do mato Fui para o meio do cerejo Vamos montar aqui O acampamento A tenda-se Que a gente Põe aquilo por cima do mato A gente nem sabe Se está a acampar Se está a fazer Uma sessão de acupuntura Que há uma pica Por todo lado Montar a tenda É ao contrário De fazer uma casa Para fazer uma casa É preciso uma planta Para montar a tenda Preciso cortá-las É ao contrário E depois Vai aqueles que são preguiçosos Que levam a tenda Que dá só para o um Mas tem que haver cinco lá dentro E há aquele caralho Que é um exagerado Que leva uma tenda Que demora quinze dias A montar Sabes? Um Um T5 Com quatro assoalhadas Com coisa a toda a volta Com um salão de jogos E piscina E saco E cinco Ele acaba de montar a tenda Está na hora De sair do acampamento E ele depois diz Enquanto eu monto A minha tenda Posso ir para a tua tenda E ele lá monta Um saco cama Com duas mesinhas Cabeceiras E eu estava na tenda Desse caso E eu não tinha espaço Para dormir Não tinha Ele disse Porque eu dormia Com o gordo Alguém tem que ficar com o gordo Ninguém quer Mas eu ficava com o gordo Porquê? Porque no acampamento todo Ele era o que tinha As mamas maiores Sabes? Aqueles meninos Que têm aquele problema Assim de E ele disse Não gostes comigo Eu tenho as mamas grandes Porque eu tomo Os medicamentos Que me causam Que alteram As hormonas E as mamas crescem Eu disse Estás a brincar? É, toma uma pastilha Todos os dias E as mamas crescem Ele disse Amor Começa a tomar duas Se ele queres Que eu fiquem as mamas Ainda maiores Eu disse Não Para ver se te nasce o pito Não sei Era mais um Que eu mandava Contar o muro Ah não Quero lá saber É só coisa Para dormir Eu dormia Eu na tenda Com o gordo Era eu e ele Só os dois Que é assim Ele valia por quatro Eu valia por um E dormíamos à vez Que eu nunca via Enquanto ele dormia Eu ficava à porta da tenda Ali E abria a braguilha E o chefe dizia-me assim Estás aí? Que vergonha é essa? Que a piroca de fora Aí há a porta É Tens que tocar Antes de entrar Será que não tem porta? Para dormir aquilo Eu para dormir Eu gostava-me Era de adormecer Por causa dos lobos A noite toda Eu sempre A noite E não conseguia dormir E não era por causa do barulho Era o bafo Canto aqui no coitado Por cima ele arranhava-me as costas E eu não gostava muito daquilo E as melgas A gente vai dormir Num acampamento A melgas a toda hora E eu disse Eu não consigo dormir Cef Quer dizer Tenho aqui um comprimido Se quiseres Para dormir Porque te relaxa E eu disse Não, não quero destes comprimidos E tomei uma pastilheta Exá-lo Cada vez que me cagava Matava meia dúzia de melgas Ah não Mas eu sou escuteiro Com muito gosto Todos os dias faço Uma boa ação Eu gosto muito De ir para as portas Dos supermercados Ajudar as velhinhas A levar os sacos Só faço isso Quando tenho a dispensa vazia Mas faço muitas vezes Elas depois vêm atrás de mim E estamos vendo O que é que elas querem Também querem tudo E ainda hoje à tarde Ajudei um abelhinha A atravessar a rua Essa saiu-me caro Porque fodi um para-choques E um farolim Mas ela atravessou Com uma velocidade Que eu não tinha visto Ela parecia Parecia a mãe do Batman E ela não é preciso Tanta pressa Diz Pronto, até logo E tal Vou mandar a conta De farolim Lá para casa Mas mandei a ponte Não a fodei Contra a parede Como aquela senhora Foi para o outro lado Do passeio Só E mas Agora Os acampamentos Gente ia Fazer umas coisas Cozinhar Fazer a fogueira Eu andava atrás Das doninhas O dia todo Andava a apanhar Doninhas Que eu gostava De cozinhar com gás 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 Às vezes até Explodia a botija É coisa E outra coisa Que temos de ter cuidado Só me aconteceu uma vez Estava na tenda A dormir E venho uns quilos Sabéis uns quilos Eu assim a dormir Começo a sentir assim E aqui umas coscas Aqui Umas coscas E eu acordei assim Estremunhado Eu disse Vi aquele rabo No ar peludo Eu disse Ui Eu tenho a piroca Com bolor Fiquei assustado Mas vou ter que ir À esteticista Porque isto não é normal Será que é noite Lua cheia E virou o Luís homem Aquilo me assustava Até a mim Me assustava Sabéis E temos de ter cuidado E então No esquilo O que me preocupou Eu disse O que é que anda a fazer Um esquilo Aqui na tenda E vós sabéis O que é que fazem Os esquilos Saem do ninho E vão à procura De quê? Das nozes Eu só tive sorte Que ele disse assim Cuide que eu não posso Com esta merda Que eram as nozes Do caralho Sabéis? Aqueles assim Vais ter que chamar Aqui o Obélix Para levar Um cojo destas costas Aquele colhão Que vai ao ginás Sabéis? Aqueles assim E eu disse assim O que é que eu vou fazer? Ele vai-me roubar As nozes Eu vou-me mandar Um berro É pior Com os esquilos A gente tem que ir Devagarinho E sacudê-lo Porque se a gente Manda um berro Ele assusta-se E o que é que ele faz? Vai-se esconder No buraco mais próximo A minha sorte É que estava ao meu lado A dormir O João se abre Que diz Vamos para ali Que acaba a família toda Agora Eu gosto muito de acampar Agora há duas coisas Há uma coisa que é complicada Nos recampamentos Que é Hiziene Para tomar banho Tomar banho Exato Muitas vezes No meio do rio No meio da coisa Vamos lá Ao rio Uma vez fui para o rio Estava o meu chefe A espreitar Atrás de um loial Diz O que é que se passa chefe? Xiii Olha ali Ela está ali A tomar banho Diz Quem é? Xiii É boa Os meus amigos Diz que sim Maraça Deixa-me ver Que é má Mas ela é Eu avisei-te Os meus amigos Diz que ela é boa Como caralho E quem é? Xiii É a minha mulher Eu lhes digo-vos uma coisa É que tem-se de ter cuidado Eu já fui multado Uma vez Por estar a tomar banho Todo nu Numa cascata A polícia chegou ali Ao pé de mim Se você está a tomar banho Aqui isto é proibido Porque não sei o quê Porque não se pode estar Nu em público E eu disse Eu não sabia Que tinha gente a olhar Diz ele Então não sabia Dia 23 à noite Na cascata de São João Em Braga O que é que você queria? Eu disse Oh Senhor A gente não sabia Que era São João Posso lhe dar Umas marteladas Ao menos Diz ele Não Vai falar com a menina E Dá-lhe as marteladas Conta a parede Bem Arriar o calhau É a pior coisa que há É porque olha A gente o que é que faz? Está no meio do monte Eu disse Vou atrás de um pinheiro Fiz isso uma vez Era ali Arriar o calhau Pumba Vem toda a gente Ei Ei Venho aqui O que é que foi? Está aqui o Fernando Rocha Vai contar umas andotes Aí apareceu toda a gente Apareceu o filme do Rei Leão Animais E o cara Ei Oh Rocha Conta aí E depois Fui uma vez Ao rio O rio Também se larga Bem o calhau A gente basta estar Com a água por aqui Acima da cintura Faz aquele esforço E aquela cara De quem vai cagar Que tem-se de fazer a cara Há gente que tem Diz Ah eu tenho prisão de vento Porque não sabe fazer a cara De cagar Se eles fizeram aquela cara Ele sai Portanto não é vindo para aqui Queixas-se Eu tenho dor de barriga Não O Fernando Rocha É o contrário Quando está muitos dias Sem arriar o calhau Tem-se quecas Que é o nível de merda Que anda por aqui Mas isto é um roça Isto é um roça Falei de queda d'água Veio agora só E então a gente faz Aqueles esforços E quando é que a gente sabe Que está mesmo quase a sair Começam a andar as tainhas À nossa volta Começam a andar ali as tainhas E eu de repente Sabes que é andar No meio do monte Oito dias Sem arriar o calhau Eu quando me larguei Parecia que tinha Não sei As mulheres que iam Com dor de parto Eu não sei O que é que foi aquilo Sei que ele saiu Eu olhei para trás Sabes aquele cagalhão Que fica assim A tordeu Não sei se já Aconteceu Cagar no rio A gente caga no rio E ele fica Eu assustei-me Com o tamanho Que eu disse Oi Sega para aí Que tu não saíste daqui Que tu não és meu filho Aquilo parecia um torpedo E eu até puse a mão no cu E disse Não vais regressar à base Deixa-te estar Só que eu começo A tentar nadar A dar aos braços E o que é que ele faz Venha atrás de mim Parecia que tinha um filho Decidia ele Para ele virar atrás de mim E eu nadava mais rápido E ele atrás de mim Parecia meu filho Até que tinha os olhinhos Olhar para mim E dizer assim Pai Espera por mim Eu disse Carai Agora nasceu Já sabe nadar E eu a fugir A fugir Não adianta Até nadar Contar corrente Ele parecia um Michael Phelps Para fazer mariposa E tudo Tive que esperar Que viesse a noite E fugir sem ele ver Então a solução melhor Que eu encontrei Que eu tenho que ir embora Que o chefe já está a chamar Para mim Foi Não fazeis isto Nos acampamentos Dos escoteiros Tem sempre o gajo Da viola Eu disse Olha que jeitozinho Não tem picos E tem um buraco Para a gente cagar Ainda por cima Pode limpar A seguir Porque ele tinha lá A partitura Com as pautas E aquilo tudo E eu disse Está tudo aqui À noite É que é o fogo De conselho Para eles cantarem E ele não vê Olha Pum Arrei o calhão Na viola O problema é as cordas Não é? Nunca tinha cagado Às fatigas Aquilo parecia fruta laminada Pum Arrei o calhão Ficou ali Eu sacudi bem no tambor Limpei-o com a partitura E disse Deixa estar aqui isto direitinho Bem O chefe à noite Está tão moço Toca aí a música Do hino do adeus Não sei como é E eles começam Plim 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 Merda Enganaste-se Não É o que está aqui Plim 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 A música Canta lá a música Do a deus Ele está bem Plim 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 Não é para Dizer as deus É para tocar as deus Eu não estou a dizer deus Estou a sacudir as moscas Falar em moscas Fernando Roça Alguém Alguém Parabéns meus amigos Eu mereço esta merda Eu mereço esta merda Foda-se pá Nunca me acon... Em 20 anos de carreira Nunca me aconteceu Tinha que ser enviada do Castelo Parabéns meus amigos Vamos fazer um curtíssimo Intervalo vocês aí Que estão a ver no Youtube Já sabem Subscrevam o canal Façam like E para a gente se despedir Vamos só fazer o nosso Pisse em pé Só para fechar a primeira parte Obrigado